Boa tarde a todos que aqui do Iguaçu, onde a gente pegou uma carona no barco aqui do seu Vander Lee, morador, ele é um dos moradores aqui dessas casas e que ao longo de vários anos residindo nessa região, ele mesmo construiu esse barco porque choveu, dá uma chuva muito constante, necessariamente o acesso às casas tem que ser por meio do bote, tem que ser por meio do barco. Esse barco aqui foi ele mesmo quem construiu, então ele estava explicando para a gente que com as chuvas nos últimos dias, no primeiro momento, antes de baixar totalmente o rio, acabou chovendo novamente, por conta disso, as águas voltaram a subir, então está tendo que fazer a utilização aqui do barco. Para você ter uma ideia, pessoal, como a gente está próximo da região central, vou pedir para o Valdecir mostrar ali em cima, mostrando ali, pessoal, é a caixa d'água da Miguel Bertolino Pisato, ali a caixa d'água. Mais para cá, a torre de celulares ali, da antiga Telebrás, agora até me fugiu o nome, e a gente está daqui, ele estava me explicando, Sr. Vander Lee, daqui até o Rio Iguaçu, dá cerca de 70 metros, pessoal, exatamente o Rio Iguaçu, a 70 metros dessa residência aqui, já dá o Rio Iguaçu. São cerca de 7 casas aqui, nessa região, aqui, que por conta das chuvas que a gente vê hoje, acabaram ficando ilhadas, e o acesso tem que ser por meio do barco. Estou aqui, inclusive, um dos nossos passageiros, o Billy, fazendo aqui nossa segurança aqui nesse trajeto, o Billy sabe nadar, falou que se der algum problema, ele nos ajuda, e a gente está aqui, o carro aqui, Sr. Vander Lee, o carro funciona? Não funciona? Ah, tá, se funcionava, não ia funcionar mais também, né? Então, aqui, pessoal, é, o Sr. Vander Lee está mostrando para a gente, ele estava explicando, ali entrou água? Lá, lá, ali eu pedi para o Valdecir mostrar ali para a gente, repare que, ó, ao longo do tempo também, o Sr. Vander Lee ali, acabou tendo que, já sabendo que quando as águas chovem, quando as águas sobem, vai invadir a casa, você repare ali que ele tem que fazer uma casa mais alta, com, a, ali não entrou água, mas a outra casa, ele estava me explicando, que é a casa mais baixa, entrou água, pessoal, não teve jeito, não teve jeito. Sr. Vander Lee, ao longo desse tempo todo, mais ou menos, quantas vezes já teve que apelar para o bote para poder chegar em casa? Sete, ao longo de dez anos. Sr. Vander Lee topou, é, falar com a gente, mas ele disse que é meio tímido, prefere não aparecer, mas estamos trocando aqui uma ideia, ele explicando. Ele mora aqui há cerca de dez anos. Ao longo desses dez anos, em pelo menos sete oportunidades, o nível da água subiu, nesse, desse jeito, e ele teve que apelar para o barco aqui, para poder acessar. Ele estava também explicando para a gente, que a gente está em torno de setenta metros do Rio Iguaçu, pessoal, do Rio Iguaçu, exatamente, o rio que vai desaguar lá nas cataratas do Iguaçu, não é um Rio Iguaçu genérico, que está pegando o nome de Iguaçu, não, é o Rio Iguaçu mesmo. E, então, ele estava até preocupando assim, ó, vamos até um tanto ali, porque depois dali já tem muita correnteza, a gente já não consegue, é, é, não consegue controlar. Então, daqui para lá, pessoal, ali, ó, ali já é, já é Iguaçu, pedi para o, por, mais um pouquinho ali, ó, ali para frente, ali, ó, já é Iguaçu, é Iguaçu mesmo, Iguaçu nativo. Então, para lá, a gente já não consegue ir, porque, já fica, tem mais uma casinha ali para trás? Vamos ver se a gente consegue mostrar ali? Tem mais uma casa ali para trás? Ó, já, ali, ó, ali já pegou água e está explicando para a gente? Então, para vocês terem uma ideia do quanto é aqui, é, do onde chegou o nível da água, né? Então, ele estava até explicando que a gente tem que ir até certo ponto ali, porque depois já não, já fica muito forte a correnteza, daí a gente já não consegue, já não consegue orientar. Então, olha aqui, ó, vamos mostrar, ali fica a última casa. Final, pessoal, você talvez não esteja, vou até baixar aqui, talvez você não esteja te localizando. Isso aqui, pessoal, é Jardim Iguaçu. Estamos a poucos metros ali da Arquelau de Almeida Torres, da Miguel Bertolino Pisato, e aqui, ó, fica, ali, ó, já foi mais no alto, já baixou, para você ver que ali está seco. E, por conta dessas chuvas, é, o acesso aqui dessas famílias só se dá por meio do barco. O Sr. Vanderli construiu esse barco aqui, quando a gente chegava, estava vindo um outro, um outro senhor que mora aqui também, que, inclusive, comprou o barco do Sr. Vanderli ali, para poder acessar. Daqui para lá, Jardim Iguaçu, não vamos arriscar, Vanderli, pelo amor de Deus, vamos voltar daqui, pedir só para o Valdeci mostrar, e só para poder mostrar como a água vai ali naquela região ali, ó, como já está mais forte. Podem ver que está bem mais forte ali, porque ali já é Rio Iguaçu, raiz ali. Então, já é o leito do rio ali, que é mais ou menos onde está vindo a água, né, passando a água, que agora há pouco a gente esteve lá em Guajuvira e mostrou. Então, passou por aqui, cruzou toda a região, área rural de Araucária, até chegar lá em Guajuvira e seguir o seu curso. Então, pessoal, é, nesse tour que a gente está fazendo aí por Araucária, mostrando a situação das chuvas, com a segurança aqui do Billy, que está aqui, é, tem quantos anos do Billy, Sr. Vanderli? Oito anos já. Então, já, alguma dessas, é, dessas enchentes aí, ele pegou com o senhor. Então, olha só, esse é o melhor amigo do homem, não tem jeito. Cachorro. É, então vamos mostrar, então, aqui, ó, pessoal, mostrando para vocês. Quando parou de chover hoje, Sr. Vanderli, quantos dias, mais ou menos, para conseguir acessar as casas sem a necessidade do barco? Quinze dias, pessoal. Parando de chover hoje, estava me explicando aqui, mais quinze dias para conseguir acessar essas casas, que ficam bem no final ali, ao final da Rua Rio Grande do Sul, bem ao lado ali da, da estação de tratamento de esgoto aqui do, é, do Iguaçu, né? Descendo aqui a Paulo Alves Pinto, para quem vê a tradicional Rodolão do Brasil, CEDES, chega aqui na estação de tratamento de esgoto, vai pegar a direita, já vai acessar. Então, você veja aqui, aqui as pessoas, aqui, ó, já é uma garagem para barco, ali, acho que ali já tem outro barco, né, Sr. Vanderli? Já ali tem outro barco. O pessoal já sabe que, quando chove, sobe a água, então, já planeja, já construiu ali mais na parte, é, de cima. Então, pessoal, vou até pedir para o Valdecir mostrar desse lado aqui, ó, aqui é centro de Araucária, pessoal. Se você subir aqui, a gente está a três quilômetros do centro de Araucária, dois quilômetros do centro de Araucária. Você vê ali, ó, já podemos ver alguns prédios ali, você consegue ver Maria Flores, Recanto das Flores, prédios aqui de Araucária. Ali, ó, torre lá, vocês conseguem ver a pontinha da prefeitura ali, ó, prefeitura de Araucária. Então, nós estamos muito próximos, muito próximos da região central de Araucária e que, mesmo assim, são alcançadas pelas águas do Iguaçu quando acontece, é, acontecem essas chuvas mais torrenciais e mais sequenciais. Temos ali o pessoal, tudo bom? Pessoal ali, morador. Aí não entrou água. Mas não vai entrar, se Deus quiser. Obrigado. Então, ali o pessoal, conversando com os moradores aqui. Pedir para o Valdecir mostrar aqui dois pontos icônicos da nossa cidade também. Edifício Intercontinental lá na Praça da Matriz e, ao lado, igreja, é, igreja ali da Matriz também, ao lado. Então, pessoal, vamos terminando esse, esse tour aqui que o Derli fez a gentileza, é, de nos guiar aqui, mostrando essas dificuldades, esse dia a dia, é, de quem mora aqui nessa, no final aqui do Rio, da Rua Rio Grande do Sul, que não tem jeito. Em dias, quando chove, é, mais torrencialmente, mais sequencialmente, como hoje, é, a opção, a única maneira de se chegar até as casas é por meio do barco. Então, agradeço a todos que acompanharam essa live, compartilhe essa live lá no grupo da família, compartilhe no grupo do trabalho, para as pessoas entenderem um pouco mais de Araucária, do tamanho que é Araucária. E lembrando, 3614-2500, grupo de WhatsApp do Popular, você pode aí, é, incluir lá o grupo, incluir no grupo, é, mandar uma mensagem para a gente. Esse é o telefone do plantão do Popular, 3614-2500. E entrando lá no nosso, no, 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 mandando um oi para a gente lá, a gente inclui você no grupo de notícias do Jornal Popular, e no grupo de notícias do Jornal Popular, você é informado em primeira mão sobre tudo o que acontece em Araucária. Aquela informação, é, de qualidade para a gente de verdade. Então, pessoal, para vocês entenderem um pouco mais, estamos aqui ao final da rua Rio Grande do Sul. Final da rua Rio Grande do Sul, acessando aqui, é, são cerca de sete casas aqui que ficam ao final, que estão ilhadas, literalmente, só com a própria do Vander Lee ali, deste barco, que fez essa gentileza de nos mostrar mais ali para trás como é que está aquela situação. Agradeço a todos que estão acompanhando essa live. Novamente, como a gente estava agora há pouco lá na região do Capela Velha, né, a gente estava fazendo uma live de famílias que estavam precisando de ajuda lá. Então, é, não importa a, de qual religião você seja, qual classe social você seja, qual seja a sua convicção de vida, mas nesses dias chuvosos, nesses dias em que pessoas têm um pouco menos do que a gente, você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa, você pode ajudar essas famílias, você pode conversar com o pessoal da sua igreja, da sua sala de moradores, do seu grupo, da sua sala de aula, você mais jovem, fazer uma vaquinha, ver quem está precisando, de repente comprar alguma cesta básica, ajudar uma família que está precisando, não apenas aguardar que o poder público, que obviamente tem essa obrigação, mas não só aguardar que o poder público faça esse trabalho. Todos nós podemos ser agentes dessa missão, digamos assim, de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas que mais precisam, ainda mais numa situação dessas como chuva, que são situações que não são, digamos, previsíveis, né? São chuvas torriciais, sequenciais, que estão afetando várias pessoas em vários locais, tanto de Araucá, região. Aqui, as pessoas também que residem aqui no entorno. Seu Vanderli, está tudo certo? Precisando de alguma coisa aqui? Que bom! Então, o senhor Vanderli também está aqui, você eventualmente se conhece, alguém que está precisando de ajuda, procure ali nos nossos grupos, faça um comentário e, de repente, se você tem aí alguma família, alguém que está precisando de alguma coisa, botar o número ali, o telefone, para que a gente faça uma imensa corrente do bem, para ajudar o próximo, ajudar esses araucarienses, nossos irmãos moradores aqui da cidade de Araucária, que eventualmente, por conta da chuva, estão precisando. Até os nossos dogzinhos aqui, né? Também, eventualmente, está precisando de alguma coisa lá, ajudar um dogzinho, ajuda lá também. Popular tem um trabalho que a gente tem muita honra de fazer, que é ter um canal aberto para publicar lá matérias a respeito de cãezinhos que fogem, cãezinhos que somem, cãezinhos que precisam de ajuda. E também temos esse trabalho com o ser humano araucariense, com as famílias de Araucária, que nesses dias de chuva estão precisando de uma ajuda. Fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido, para que você ajude, se torne um agente transformador na vida dessas pessoas. Seja com um quilo de arroz, um quilo de feijão, uma lata de leite, um litro de leite, se você pode um pouco mais, quem sabe uma cesta básica, uma caixa de leite. É possível ajudar o próximo, sim. Então, com essa mensagem, agradecendo aqui o nosso condutor, o nosso amigo Vanderli, que nos serviu de guia hoje aqui. Agradeço a todos que acompanham o Popular, peço novamente que queiram se informar, entre em contato com a gente, mande um ato, anota esse número aí na sua agenda, telefone 3614-2500. Muito obrigado por acompanhar o Popular. Eu sou o Waldcleia, aqui do Popular, o jornal que é especialista em Araucária.